Agora nós vamos para uma receitinha de smoothie de limonada suíça. É um ótimo pós-treino, principalmente nesse calor. Para essa receitinha, você vai precisar preparar um dia antes a pera. Pegue uma pera, corte em pedaços e congele para utilizar no outro dia. Uma outra dica, antes de cortar o seu limão siciliano, salve as raspas para enfeitar o seu smoothie. Você vai precisar, então, das raspas do limão siciliano, o limão siciliano espremido, a pera já congelada, picadinha, um medidor do Endurance Recovery de limonada suíça, 100ml de água filtrada e 10 cubinhos de gelo. Um segredinho dessa receita é você bater antes, pode ser em uma coqueteleira, a água, 100ml, e um medidor do Endurance Recovery. Agora, é só bater o nosso smoothie. Acrescente essas frinhas dos limão siciliano, só para enfeitar. Prontinho! Um smoothie extremamente refrescante. Prontinho! 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 Obrigado.